DJ Rúbio no Beat O Zé Rúbio tá aí Zóiando o meu progresso tem um monte Nós tá fazendo por onde? Não adianta me invejar Falso profeta eu já vejo de longe Vai pilantra nem se esconde Que um dia vou te trombar É mesma fita desde a época dos mondes Se ramelar com a tropa já sabe que o coro come Finalizo nos versos no estilo charlis do pronto De robozão nas pistas eu quero ver os homens pegar Meus inimigos hoje tão mordendo as costas A preto cheio de dinheiro bonito e com tonas notas Corte na régua e a cara de tralha que elas gostam Cês ficam ofuscados na presença dos maloca Eu agradeço a Deus e toda minha família Porque eu traficava droga e agora trafico rimas Lucrando com meus versos, vou tranquilo, quem diria Vivendo avançado do jeito que eu queria Os moleque é envolvente de um jeito atraente Que chama piranha Sempre com bala no pente Um verde na mente, 10k na semana É que eu deitei essa loira Quando ela acordou já tava na minha cama Meu quarto virou aquário Cheio de garupi, cheio de piranha Eu lembro da época das vaca magra Você nem me olhava e hoje sai curtindo as fotos no meu insta E quando nós não tinha nada esses cara não colava e agora vem dizer que nós é mesma fita É que hoje o pet tá diferente, maciço até nos dente eles invejam porque nós tá bem de vida E nós tá 10 anos a frente Só fumando do verde onde nós chega Ela vem jogar na calcinha No baile com o bão que desce Os bico fica puto e não aguentam assistir nossa vitória De copão na mão, cara de tralha Cê sabe que nós é os menino que as menina gosta E conto nota, faço nota, sou rei dela Empresário do ano e orgulho pra minha favela Não sei se vou lançar BM ou lançar nova meca Só sei que eu estourei a borra e hoje é dia de festa Vai! DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Não se encontra nem se esconde que um dia vou te trompar É mesma fita desta época dos bondes Se ramela com a tropa já sabe que o couro come